Música Original Os dois, não esqueçam Se eu falei um monte de coisa que você não gosta Com um microfone eu tenho a faca e um queijo Olha o jornal, eu moço o rádio, eu sou o nosso bosta E na TV eu não gosto de nada que eu vejo Uma camisa de flusa, tamanho menino Mas tem quem me explica de tipo de ti Porque a lei só se aplica a mim Culpa a sociedade é o que me dizem Penso comigo mesmo, porque não eu Pra custe eu pensar em taxar de crime É inverno no inferno e nevam braças Por favor escondam-se todos em suas casas Pois o anjo caído voa com novas asas Raimundos, nativos, black healing Quebrando as minhas de filhos da p*** Como no mergulho em águas rasas Liberdade de expressão Deixa eu falar filha da p*** Expressão A livre expressão é o que constrói uma nação Independentemente da moeda e sua cotação Deixa eu falar filha da p*** Expressão Presta atenção no que eu vou dizer Consciência e rebeldia é o que eu preciso ter Pois minha mente pede no hardcore ou reggae A mensagem vem das ruas, não dá pra esconder Eu tenho um segredo, já não tenho medo Viver não vale nada se eu não me expressar Seja certo ou errado, de cara ou chapado Quem é calango do cerrado nunca vai mudar Liberdade de expressão Liberdade de expressão Deixa eu falar filha da p*** Expressão Deixa eu falar filha da p*** Expressão Liberdade de expressão Deixa eu falar filha da p*** Expressão A livre expressão é o que constrói uma nação Independentemente da moeda e sua cotação Deixa eu falar filha da p*** Expressão De junho a junho eu nasço Eu morro de março a março Presencio cenas impossíveis de traduzir para o cinema Não perco atuações e atos mesmo quando abaixo Pra amarrar os cadarços Espaço, espaço Preciso de espaço Pra mostrar pra esses covardes seu trepúsculo de aço Imperial como Carlos Gilpasso Conexão nordestina Até Niterói Morte e vida severina Passando por Brasília Peace Pimentando por Brasília Um화agem Pimentando por Brasília Coach economist Excited . Just